Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Eu bato na rima, cê tá ligado? Rimando agora, cê prevalece, até foi que mano, eu tô te batendo e rimando comigo, cê sabe que cê já padece Tipo elevador, na vida um sobe, outro desce, chamando eu vou desço pro Tune, logo na city do trap, mano Cê tá ligado, cê pedindo free, até foi que que eu tô te batendo na roda, parceiro, cê não tem que ir Calma, calma, cê tá ligado? Rimando agora, nessa sessão, tá com a clean, cê é ats for order na batalha, eu desço aqui pra sua visão Claro que eu tô com a clean, cê tá ligado que aqui é Penny, porque a japa é Mary Jane, com o fisco da Kelly Jane Mano, cê tá ligado? O japa já deitando isso mental, cê é irmão mau, sabe né mano, que agora você toma o pau Ele fala assistindo trap, sabe né mano, eu vou improvisar, claro que a japa é assistindo trap, porque ela aqui é trapstar Cê tá ligado? Rimando caminha, cê é trapstar, eu sou constelação, que estrela não brilha sozinha Não é para o meu maior, cê tá ligado? O bagulho é óbvio, como que é pro meu melhor? Se é que eu tenho brilho próprio Cê tá ligado né mano, japa vai improvisar, faz tempo que eu ia brilhar, pena que você veio me ofuscar É aquele Jane, cê não manda bem, ninguém te conhece, cê é aquele quem Desenligado, rimando comigo, cê beijando free, é o modelo que tá te batendo, cê sabe meu mano, cê não MC Cê não tá me batendo, porque o papo é reto, modesto do ABC, não sabe o alfadério completo Cê tá ligado né mano, japa já veio pra te amassar, cê tá ligado que eu vou deitar, pode gritar que agora acabou É isso E aí família, é mó treta fazer isso aqui, ainda mais com autotune, tá ligado? Vamos valorizar a arte, eu sei que cês valorizam, e é isso, vamos votar com consciência, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da japa, minha esquerda Valeu, valeu Diferentemente barulhos, barulhos pro modesto É isso, japa e minacá um a zero, e tudo que vai Cola pra cá, bold e minacá, minacá começa Ei, ei, posso puxar o grito? Por favor, irmã Aê família, satisfação tá de novo na casa, certo? E de novo o Jerry Fundon tá na casa, geral levanta a mão pro alto, caralho G.R.S.T. do trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? Mas se você tá duvidando, brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem Uou, 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 uou Ei, ei, ah ah Pode vá, mano que agora eu vou chegando Cê tá ligado que meu estilo é verdadeiro Não adianta você olhar e até querer pagar de maloqueiro Porque o bagulho é muito zika e você tá ligado Pisa fofo aqui nessa cidade Já que você fala tanto da rima Cê vai perder na minha modalidade Isso que agora você vai tomar Esse argumento é tipo uma esfinge Ele tá até com piscina aqui Mano, ele travou em 2015 Sinceramente eu já vou dizendo Porque agora que não tem o truque Ele travou em 2015 Fazia duelo de famosinho no Facebook Yeah A verdade dói Agora corrói Ah, ah ah Hoje até bigger perde pro Sharkboy Tá ligado, mano? Agora verdadeira Cê tá me questionando logo a barbe maloqueira Então a gente bate fácil Tá ligado, é o prefácio E é nessa rima que tá no popaz Ela que tentou E já percebeu Pelo visto o cabelo do Cavani cresceu Yeah Só que você mandou Essa lá no Soberana Sinceramente eu vou entendendo Agora a rima que já se inflama Eu sou a barbe que é maloqueira A rima que é verdadeira Agora você vai tomar uma surressada Que a Cinderela é uma maconheira Ela é uma barbe maloqueira Cê tá ligado, é uma barroca Infelizmente até eu ok E te dou uma bota Cê já tá ligado que eu faço Minha rima E agora tá o hype Mas o Ken é da quebrada Onde cê tá? Embaixo do bike Embaixo do Nike Porra nenhuma Sinceramente Minha rima te mata Cê tá querendo fazer flow contra mim Esse cara tá mais apressado Que sardinha na lata É isso, mano, que agora eu vou dizendo Cê tá ligado que eu faço barulho Calma, cê tá Mais afobado Do que os ônibus de madrugada em Guarulhos Yeah Eu quebro bem assim Porque eu tô no trap E agora eu faço vacin Quer falar aqui do meu flow Aqui na palhinha O meu flow é real trap Os seus barões da pisadinha É isso, caralho A última da primeira fase, certo família? Agora vai ser mais rápido, prometo Aê, por ordem de rima Com muita energia Quem gostou das rimas da mina K faz muito barulho Certo Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bolt Vamo lá, calma Barulhos, barulhos pra mina K Muito barulho pro Bolt Mina K um a zero nitidamente Não, a zero não Se for isso é dois É o quê? Aê Em consideração a vocês que pediram mão Certo, manda então É isso Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas da mina K Só uma mão e segura, família É isso Pode abaixar Levanta uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Bolt É isso Nitidamente Mina K e Japa Próxima fase Próxima fase